Estou muito realizado, estou muito feliz no mandato da Assembleia Legislativa, podendo defender Blumenau, o Vale Europeu, defender Santa Catarina e os catarinenses como um todo, ter sido, enfim, passar pelo estágio da Prefeitura de Blumenau, ter sido prefeito de Blumenau, isso é um cartão de visitas para toda e qualquer atividade pública e privada que se exerça. Posso dizer, de cadeira, que o projeto como saiu é muito melhor do que como o projeto entrou. Então, essa calibragem, e digo isso para enaltecer e valorizar o papel do Legislativo que nem sempre é tão compreendido. Eu e o deputado Ismael, a gente conversa com frequência, enfim, cada um de nós está se dedicando aí na defesa dos seus mandatos. Então, neste contexto, neste cenário, a gente tem a oferecer a possibilidade da vaga de vice e temos dois nomes muito fortes nesse contexto e nesse sentido. Um é a nossa suplente senadora, a Denise Santos, uma mulher preparada, capaz. E temos também a nossa parlamentar, a vereadora Silmara. Eu tenho, na política nunca se pode ter certeza, mas uma certeza nós temos até pelo momento que o PSD vir. Nós somos um partido de centro-direita. Então, uma certeza é que com a esquerda nós não estaremos. Lembrando, eu tenho que lhe provocar, são os grandes braços da política, que o PSD faz parte da base do governo Lula, que é um pênalti tanto também para ter candidatura em Santa Catarina. Isso é um pênalti bem complicado. Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo hoje à nossa conversa com o deputado estadual, Napoleão Bernardes, ele que é do PSD. Deputado, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo. Xander, obrigado pela oportunidade, bom estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço a gentileza da entrevista, obrigado. Vamos lá, a gente conversou logo depois da eleição dele, ainda no ano passado, e agora a pergunta é sobre esse primeiro semestre dele como legislador estadual, ele que teve já uma experiência bastante importante como vereador. Como é que foi esse primeiro semestre aí, qual é a avaliação do seu mandato? Gonçalo, estou muito realizado, estou muito feliz no mandato na Assembleia Legislativa, podendo defender Blumenau, o Vale Europeu, defender Santa Catarina e os catarinenses como um todo. Eu tenho me empenhado muito nessa tarefa, nessa missão, nessa jornada, e eu posso te dizer que hoje me sinto realizado. A experiência de ter sido vereador por um mandato, prefeito por duas vezes, após os mandatos de prefeito ter voltado à vida privada, ter dado um intervalo em relação às questões da política, tudo isso fez um conjunto aí de fatores de amadurecimento, que eu creio e avalio, tem sido positivos para o bom desempenho do mandato, tenho me esforçado muito, tenho atuado com muito entusiasmo, com brilho no olho e realmente estou muito feliz nessa fase no Legislativo Estadual, como eu disse, defendendo as questões de Blumenau e do Vale Europeu, mas atuando por Santa Catarina e os catarinenses como um todo. O importante é que você é deputado de primeiro mandato, mas a tua experiência como prefeito, principalmente, ele também lhe colocou em espaços-chave dentro da Assembleia Legislativa, das comissões, dos fóruns, inclusive de liderança de bancada. Essa tua experiência de prefeito te ajuda muito nesse desenvolvimento? Isso é fundamental, na verdade, ter sido, enfim, passar pelo estágio da Prefeitura de Blumenau, ter sido prefeito de Blumenau, isso é um cartão de visitas para toda e qualquer atividade pública e privada que se exerça. Blumenau é uma cidade muito querida e muito benquista e reconhecida, não só no Estado, mas em todo o Brasil, até no mundo. Então, por onde a gente passa, tendo essa credencial de ter passado pela Prefeitura de Blumenau, isso realmente é um fator muito importante. E lá na Assembleia Legislativa isso tem me ajudado muito. Primeiro, por conhecer os dois lados da atividade pública. O lado do Legislativo, por onde já havia passado, mais recentemente pelo lado do Executivo. Então, a gente conhece as duas áreas da política pública, além do Judiciário, de outro modo, já que atuo na vida profissional como advogado e como professor universitário na área do Direito. Mas essa passagem pela Prefeitura de Blumenau nos dá, assim, uma certa retaguarda política e um peso político que nos permitiu, por exemplo, estar, ainda que no primeiro mandato, já na Comissão de Constituição e Justiça, fazendo um trabalho importante na conferência, análise de todos os projetos de lei que tramitam pela Assembleia Legislativa, estar na CCJ, estar na Comissão de Constituição e Justiça é uma alavanca importante para o mandato e tem sido muito importante até para, no bom sentido da palavra, poder lutar pelas causas aqui de Blumenau e da região, como a gente já fez em algumas ocasiões. Eu também sou vice-presidente da Comissão de Assuntos Municipais, isso se deve especificamente pela experiência de ter sido prefeito de Blumenau. Nós passamos aí um primeiro semestre também de um novo governo e eu tenho atuado com firmeza na Comissão de Assuntos Municipais como advogado de defesa, embaixador das causas dos municípios. Então, eu tenho esse trabalho nas comissões. E algumas frentes parlamentares. Idealizamos e lideramos, por exemplo, a frente parlamentar pelo governo aberto, também fruto muito da experiência que a gente entregou em Blumenau, em termos de transparência, participação cidadã, inovação no serviço público. A gente liberou a frente parlamentar em defesa das universidades comunitárias que garantiam um grande resultado, que é o programa Universidade Gratuita. E estamos em outras frentes de trabalho, que atuam também na nossa região, seja nos bombeiros voluntários, seja na questão da indústria têxtil, do comércio varejista, em relação à liberdade econômica. Enfim, a gente tem atuado com muito entusiasmo em várias frentes lá na Assembleia Legislativa. Vamos lá, então. Vamos falar sobre alguns desses assuntos. Eu tenho uma tese que eu sempre digo que todo prefeito deveria ter uma chance de estar no parlamento, principalmente no parlamento estadual, por conta dessa experiência e por conta do que é na cidade, que são nas cidades onde as questões mais importantes acontecem. E você meio que liderou uma defesa aqui dos prefeitos do Vale, que continua sendo um problema. É uma situação que ainda não está resolvida, principalmente referente às obras do Plano Mil, os dinheiros, os recursos que não vieram, as obras que estão paradas. E não sei se você tem esse sentimento, o Blumenau e o Vale Europeu estão na rabeira da fila do governador Jorginho Mello, pelo menos nesse início. Basta ver que ele já visitou 265 cidades, 265 cidades já foram contempladas com as visitas deles na região. E aqui em Blumenau ainda não aconteceu, está previsto para acontecer no começo de agosto. Como é que está essa questão aí dos recursos do Plano Mil? Qual é a sua avaliação? Virão? Eu sou otimista por natureza e tenho feito cobranças contundentes. Inclusive estive pessoalmente em muitas obras, tanto de Blumenau quanto do Vale Europeu, para ilustrar para Santa Catarina essa realidade, que é uma realidade muito triste. Eu tenho uma tese. Aquilo que começou não pode parar. É legítimo a todo novo governo reavaliar questões daquilo que não iniciou ainda. Agora, daquilo que está em andamento, aí não tem lógica. Por respeito ao dinheiro público, o que começou tem que seguir adiante, até porque senão a coisa vai custar mais caro depois. E a gente tem muitos exemplos em Blumenau mesmo de dezenas de obras, ou que estão paralisando ou que já pararam porque o Estado não está comparecendo com os seus recursos. Eu, na minha visão e na minha ótica, penso que em relação àquilo que começou, dos convênios, das transferências especiais, o governo não deveria ter paralisado, não deveria ter dado pause, não precisaria esperar a visita pessoal do governador a cada região para, junto com cada prefeito, fazer um acordo pontual. Na minha avaliação, aquilo que começou tem que continuar, com toda a legitimidade do mundo para o governo rever aquilo que não começou ainda. E aí, depois, é aquela conta política. Cada um vai arcar com as suas consequências, com as suas decisões. Mas a legitimidade teria para reavaliar ou não aquilo que não começou. Aquilo que começou tem que seguir adiante. Eu acho que esse pause é muito ruim e vai trazer prejuízo. Já traz prejuízo para a comunidade que não tem obra entregue. Tem situações em que a obra começada é pior do que estava antes. Sim. Que abriu o canteiro de obras, causou uma confusão na frente da causa das pessoas. É um estresse danado. E do ponto de vista financeiro, não é inteligente. Porque é óbvio que para recomeçar aquilo que parou, vai custar mais caro lá na frente. Os aditivos virão. Os prefeitos estão de boa fé nessa história. Quem foi contratado para prestar um serviço está de boa fé nessa história. Então, é óbvio que lá na frente vai vir um aditivo. O Estado vai ter que pagar essa conta adicional. E isso não é inteligente do ponto de vista financeiro. Então, a minha cobrança continua firme. O que eu sinto e o que eu percebo é que após a passada do governador pelas regiões, como acontecerá na nossa aqui no início de agosto, a coisa dá uma amenizada. Ou seja, o governador deve estar anunciando, de fato, liberações pontuais nessas vindas. Então, por isso, a expectativa é que mais obras possam ser restabelecidas e reiniciarem após essa passagem por aqui. Mas eu penso que esse intervalo não deveria ter acontecido por respeito ao dinheiro público, por inteligência financeira, para não custar mais caro depois, e, acima de tudo, para não atrapalhar a vida do cidadão. Deputado, eu me lembro quando você era candidato à Assembleia Legislativa, um dos seus projetos justamente era uma forma de... Na época era o plano PIX, o plano 1000, o PIX, do Carlos Moisés, todo mundo falava, mas você tinha uma ideia de criar uma legislação para que obrigasse a esses contratos a serem honrados. Como é que está essa perspectiva? Existe? Você está pensando em protocolar um projeto de lei nesse sentido? Como é que está isso? Como esses contratos são anteriores, então as leis valem dali para frente. Então o governo, ainda quanto à relação dos municípios, ainda não acenou como é que vai ser a sua forma de tratativa para frente. Eu sempre defendo a história do dinheiro direto no município, porque o dinheiro direto no município é mais eficiente, é mais barato, a obra tem mais qualidade, tem mais fiscalização, valoriza a comunidade local, valoriza a economia local. Então a gente tem que, nesse primeiro momento, é fazer e garantir que aquilo que começou siga adiante. A partir daí, aí o governador vai anunciar a sua forma de relação com os municípios. A depender do programa que ele instituir, aí sim, estarei atento. Vamos dizer que ele pense algo parecido com o que aconteceu no passado, aí qual é a minha ideia? Aí sim, é formalizar em lei para não acontecer aquilo que a gente está vivenciando hoje, que eu alertava já de antes do processo eleitoral. Outra situação que foi um avanço, graças à sua atuação, foi a garantia que emendas não impositivas fossem analisadas pelo plenário e até gerou um frisson aqui em Blumenau, porque duas impactavam diretamente. É aquela do deputado Ivan Nates na casa de 30 milhões para a municipalização do complexo do SESI e do, então, deputado estadual Ismael dos Santos para construir o complexo policial aqui na região da Fortaleza. Parecia que o governador ia tomar uma ré ali na Assembleia Legislativa. Esse veto tem que ser analisado no plenário, mas sumiu da pauta, né, deputado? Olha, nesse caso específico, em primeiro lugar, historiando, isso demonstra a importância de estar em comissões estratégicas. Ali foi a nossa presença na Comissão de Constituição que garantiu a continuidade da vida, da possibilidade desse recurso, desse projeto. Houve um momento ali na Comissão de Constituição em que o veto do governador, e é importante que se diga, ainda era um veto do governador Moisés, era um veto do governador Moisés a alguns aspectos do orçamento do Estado que a Assembleia havia aprovado na legislatura anterior e que, diretamente para Blumenau, contemplava esses pontos. Tanto do SESI, por uma iniciativa à época principalmente liderada pelo deputado Ivan Ates, e uma do deputado Ismael relacionada ao complexo da Polícia Civil. Tudo na Assembleia é uma questão de momento e de tempo. E naquele momento, naquele tempo em que ia ser votado na CCJ, o veto talvez fosse ser acatado. Aí, em cima da hora, eu pedi vistas. Até eu lembro que a gente conversou, saiu uma notícia equivocada, dei outros veículos, e dei o informe e conseguiu corrigir, porque consultou a fonte, e o informe faz um trabalho, enfim. Pessoal, perspicaz, inteligente. Aí, o informe conseguiu colocar os pingos nos vídeos. Falei, não, pelo contrário, o projeto está a salvo. Não estaria a salvo se a gente não tivesse pedido vistas. Naquele momento, sem as vistas, o projeto, a gente não teria maioria na CCJ. No momento adequado e amadurecido o ambiente da CCJ, eu consegui, então, fazer o meu relatório divergente. Naquele momento, a gente conseguiu ter a presença também do deputado Ivan Ates na comissão, substituindo um deputado do PL. Isso foi importante. E cabe a mim e ao deputado Ivan Ates esse papel, porque o deputado Marcos da Rosa e o deputado Egidio estão na mesa diretora, fazem um trabalho importante, também é importante, mas aí, por isso, regimentalmente, eles não podem estar nas comissões. Então, eles trabalham na mesa diretora, a gente trabalha nas comissões, e cada um vai ajudando onde pode. E a gente conseguiu, então, salvar esse tema na CCJ. Foi para o plenário. No plenário, eu tenho certeza que, naquele dia, a gente derrubaria o veto, tinha clima para isso. Eu fiz um levantamento de todas as outras emendas impositivas de outras regiões, ou seja, eu também expliquei para os outros deputados de outras regiões. Praticamente, todas as regiões seriam contempladas. Isso. E aí, a gente conseguiu criar um clima favorável. Tanto que, naquele dia, a gente derrubou um outro veto, que foi importante. Podemos falar depois que foi aquele do IPVA. Sim. Então, a gente tinha clima para aquilo. Mas, enfim, em cima da hora, a pedido do governo, o presidente retirou de pauta. E, segundo a informação que a gente tem, o governo quer tentar chegar numa possibilidade de acordo, consenso, porque tem muitas outras emendas de outros temas. Então, o governo realmente pediu para a Sablé um tempo para essa amadurecida, mas aí é regimental. Ao longo do segundo semestre, com certeza, vamos ter que votar. E eu tenho muita confiança ainda que a gente consegue derrubar esse veto no plenário. E nessa derrubada de vetos, também tem uma perspectiva, era uma vontade de garantir que a liberação de recursos das emendas fosse trimestral, não ficasse a bel interesse do governante de plantão para liberar, porque, às vezes, acaba liberando no final do ano. É mais ou menos isso. Como é que ficou essa situação? Esse veto tem dois temas que eu tratei na CCJ e um deles, diz respeito ao nosso caso aqui, que é as emendas não impositivas. Até para o leitor, ouvinte, telespectador do informe, que é bem informado, enfim, já compreende, mas só para botar os pingos nos is, a emenda impositiva, como o próprio nome diz, ela não é obrigatória de ser executada. Aí o pessoal pergunta, pô, mas por que lutar por isso, então? É porque um governo só pode executar aquilo que está no orçamento. Então, se não tiver lá, complexo do SESI, complexo da Polícia Civil, aí o governador não pode fazer de jeito nenhum. Aí o não está dado, com uma justificativa, não está no orçamento, eu não posso fazer. Estando no orçamento, aí beleza, aí colocar no orçamento é um trabalho dos deputados estaduais, aí a partir daí, estando no orçamento, a gente como cidade, como região, aí cabe a mobilização de todos, porque essa justificativa o governador não vai ter. Eu sempre digo que é uma carta na manga, porque em algum momento o Blumenau vai ter algum crédito para cobrar. E aí nesse crédito, é importante ter essa carta na manga, que é a emenda não impositiva no orçamento. Isso vale para o SESI e para a Polícia Civil. Em paralelo nesse veto, estava também uma possibilidade, que é o que eu tenho defendido, que o governador seja obrigado a pagar trimestralmente as emendas impositivas dos deputados. Porque cada deputado a cada ano tem um valor, a depender da receita do Estado, para indicar para cidades ou para regiões. Então, aquele valor, obrigatoriamente, tem que ser executado no ano. Mas pode ser, por exemplo, tudo em dezembro. Ou pode ser tudo na véspera de uma votação, enfim, que o governador tenha um determinado interesse. Se a gente coloca na lei, como eu estou defendendo, que seja trimestral esse calendário, dá mais autonomia de trabalho na Assembleia, dá mais certeza para os municípios de que os recursos vão chegar, dá mais capacidade de previsibilidade, de planejamento. Porque senão, imagina, chega tudo, enfim, no apagar das luzes de dezembro. E transparência e equidade. Então, é mais ou menos isso. Deputado, vamos falar rapidamente sobre a questão do IPVA, que o senhor já chegou a citar. Esse sim foi um veto, foi imposto pelo governador Jorginho Mello, que, nesse caso, sofreu uma derrota política. Também não é o fim do mundo, mas foi uma derrota política liderada pelo senhor. Essa, enfim, essa teve toda a nossa digital. A gente realmente teve um empenho bem importante para chegar nesse resultado. Primeiro que esse projeto de lei começou lá atrás pelo deputado Milton Obos, que é do PSD, o meu partido. Foi aprovado no passado, foi vetado, aí sim, já pelo governador Jorginho Mello. Qual a ideia do projeto? É botar uma trava, uma tranca, um limite no reajuste do IPVA para que jamais volte a ser um reajuste abusivo, como já aconteceu no passado, inclusive recente em 2021. Em 2021, a gente conversou aqui no informe, foi uma barbaridade. A inflação já foi alta, 10%. E o IPVA conseguiu subir o triplo da inflação. Que a tabela da FIP foi superior a isso. O valor de mercado do veículo, tabela FIP, 33% de reajuste do IPVA é um assalto, um achar aqui no bolso do contribuinte. Então, a ideia do projeto de lei é colocar uma trava, um limite, um teto limitador. Vai ser sempre a fórmula mais benéfica para o cidadão, para o contribuinte. Vai subir, como sempre, o valor de mercado do veículo, da tabela FIP, mas se por um acaso ultrapassar o limite da inflação, aí aplica a trava, aí limita, limita ao valor da inflação. Só para uma curiosidade, nos últimos 21 anos, em 9 vezes, o IPVA subiu acima da inflação. Então, se estivesse valendo, em 9 vezes, nos últimos 21 anos, teria aplicado a tranca. Aí, eu também estava na CCJ. Naquele momento, eu fiz um voto divergente do relator, foi um voto oral, foi um voto ali na hora, tem que ser um voto jurídico. Eu sabia que esse tema viria a pauta, me preparei para isso. A gente conseguiu fazer uma defesa, que se eu não me engano, na CCJ, deu 7 a 1. E aí, depois, foi para o plenário e conseguimos 32 a 1. Foi realmente um golaço espetacular em favor do Bolso Contribuinte. Isso, por si só, já me deixou muito orgulhoso nesse primeiro ano de mandato. O senhor liderou as discussões por toda a Santa Catarina com relação ao principal programa do então candidato, depois do governador Jorginho Mello, que precisava passar pela Assembleia Legislativa. Esse foi o principal. As duas promessas do Jorginho foi zerar filas de cirurgia, que não precisava passar pelo parlamento, mas a universidade gratuita precisa passar. E, num primeiro momento, parecia ser muito fácil. Parecia, quem é que não quer a universidade gratuita? Mas, à medida que começam a surgir debates, que começam a ter outros olhares, veio muito questionamento. Tem muita gente que acha que é bacana, mas é um projeto com mais interesse de salvar as instituições de ensino superior do que propriamente a questão dos universitários. Tinha essa divisão de quanto ia para as particulares das comunitárias. E também tinha uma discussão assim, pô, mas nós vamos tirar dinheiro de onde? Vai tirar dinheiro da UDESC? Vai tirar do ensino médio, que é a responsabilidade do governo do Estado? Como é que o senhor avalia o final de tudo? Porque, na reta final, antes do recesso, o governador Jorginho Mello conseguiu aprovar com a Assembleia Legislativa? Fazendo os ajustes, mas respaldando o projeto. Essa tramitação, Gonçalves, e falo assim de coração aberto, você gosta muito de política, enfim, foi um grande exemplo de que o trabalho colegiado no legislativo é uma coisa muito importante, porque realmente faz as coisas amadurecerem. E eu, que sou um defensor do sistema comunitário de ensino superior, como a FURB, Univale, Unifeb, para dar os exemplos mais locais, nossos aqui, são as instituições comunitárias. Eu liderei um fórum parlamentar nesse sentido em defesa dessas instituições. Eu, que tive um papel importante por todo o Estado de Santa Catarina, à frente desse movimento junto às universidades comunitárias, posso dizer de cadeira que o projeto como saiu é muito melhor do que como o projeto entrou. Então, essa calibragem, e digo isso para enaltecer e valorizar o papel do legislativo que nem sempre é tão compreendido. Idas e vindas, debates, ponderações, reflexões, argumento cá, argumento lá, a construção coletiva e conjunta que saiu da Assembleia foi muito positiva, foi muito madura, e valeu a pena ter testemunhado esse trabalho. Olhando sob a ótica das universidades comunitárias, do exemplo aqui da nossa FURB, da Univale, da Unifeb, da Unidave, para falar as nossas aqui do Vale do Itajaí. Então, as universidades comunitárias, essas passam a ser contempladas com a chamada universidade gratuita. Não é para todos os alunos, é para aqueles alunos que mais precisam, mas muita gente vai ser beneficiada. Começa no segundo semestre com até 35 mil alunos e vai chegar em 2026 com 95 mil alunos contemplados. Ou seja, é muita gente realmente com a universidade de graça, com a universidade gratuita. Isso é pelas comunitárias, que vão ter contrapartidas. Então, para quatro vagas que o Estado permita aos alunos, uma, a universidade comunitária vai fazer por si. Mas a contrapartida, talvez a mais importante, e aí eu sempre digo o seguinte, esse foi um projeto que saiu da Assembleia com olhar para todos os segmentos da educação. Para todos os segmentos da educação. Primeiro, a Assembleia fez colocar na Constituição. A Assembleia fez colocar na Constituição o recurso para todo o sistema de ensino superior, seja comunitário, seja privado, seja o DESC, esses recursos do ensino superior não saem naquela rúbrica da educação. Então, aquilo que a Constituição determina, 25% dos recursos do Estado devem ser investidos para a educação, isso é para a educação básica. Então, está assegurado pela Constituição. O dinheiro da universidade gratuita, por exemplo, não vai entrar nessa conta. Então, isso a gente assegurou na Constituição. Porra, é um negócio forte. Sim. Segundo, para as comunitárias tem a universidade gratuita, como eu falei. Para os alunos das privadas, vai dobrar, mais que dobrar, o valor de bolsas de estudos. Então, segue o sistema de bolsas, mas com valor duplicado, dobrado. Ou seja, potencialmente, o dobro de alunos podem ser atingidos. Para a UDESC, que é a Universidade Pública do Estado de Santa Catarina, está garantido o recurso para a sua expansão, que era um tema que estava em dúvida e a Assembleia conseguiu salvar. E aí, para a educação básica, que é, de fato, a necessidade prioritária do Estado, primeiro está assegurado pela Constituição, que o recurso do ensino superior não vai mexer no recurso da educação básica. Segundo que todos, enfim, os professores da rede estadual de educação vão poder cursar mestrados e doutorados nas universidades comunitárias, o que vai também incrementar a qualidade de ensino da própria rede pública estadual. Além de outras parcerias que vão vir. Agora, por exemplo, o governador anunciou essa semana, fruto de um convênio com a CAF, a CAF vai fazer e vai viabilizar todos os projetos de reforma elétrica de todas as escolas do Estado. Porque é um drama, parece bobagem, mas as escolas estão no Estado lastimável. Então, às vezes, para botar um ar-condicionado, uma lousa digital, um equipamento, não consegue porque a parte elétrica é muito antiga. Então, a CAF vai viabilizar toda a reforma, todos os projetos de reforma do sistema elétrico, por exemplo. Então, enfim, em suma, é um projeto que tem um olhar para todos os setores da educação. Deputado, vamos encaminhar a reta final da nossa entrevista, mas falando um pouquinho sobre política, política local, eleições 2024 já estão batendo na porta. Semana passada, a gente entrevistou o seu colega de PSD, o deputado Ismael de Santos, que é presidente do partido. O PSD, em tese, a gente disse, bom, tem dois deputados, tem um federal, tem estadual, tem vereador, bom, ele vai estar ali na boca do gol. O deputado Ismael já fez questão de dizer assim, já conversei com Napoleão, nós não somos, não tem candidato a prefeito, que é meio inusitado da política, até o deputado Ismael concorda com isso, mas nós temos candidato a vice. Como é que está esse processo, até que ponto o senhor está acompanhando ou vai interferir, opinar, porque a gente percebe o deputado Ismael muito assíduo nessa discussão e já o senhor nem tanto. Como é que está essa sua participação no processo eleitoral do ano que vem? Em primeiro lugar, a minha relação com o deputado Ismael é muito boa, ele é muito experiente, muito vivido, é o presidente do partido, eu o respeito muito, a gente trabalha em paz e harmonia, então entre nós, tudo ok. É um privilégio para o PSD, temos um deputado federal que é o deputado Ismael, eu estou agora no mandato estadual, temos uma suplente de senadora, Denise Santos, a esposa do deputado Ismael, temos na Câmara a vereadora Silmara, temos suplentes de vereador muito importantes, então é um partido redondo, é um partido coeso e é um partido forte, afinal, inclusive tem uma dupla de parlamentares, um estadual e um federal, então a gente está trabalhando em paz e harmonia nesse sentido, eu e o deputado Ismael a gente conversa com frequência e o nosso amadurecimento é que ele, em princípio, ele teria toda a condição de ser candidato a prefeito, é um nome mais do que reconhecido para isso, então ele tem toda a legitimidade para isso, como eu também teria, mas ambos aí estamos aí no primeiro mandato, em princípio, marinheiros de primeira viagem, ele lá no legislativo federal, eu no legislativo estadual, então a gente não tem, enfim, refletido sobre esse tema, enfim, cada um de nós está se dedicando aí na defesa dos seus mandatos, então neste contexto e nesse cenário, a gente tem a oferecer a possibilidade da vaga de vice e temos dois nomes muito fortes nesse contexto e nesse sentido, um é a nossa suplente senadora, a Denise Santos, uma mulher preparada, capaz, ela tem todo um envolvimento comunitário de muitos anos, ela tem uma vida dedicada à causa comunitária, à causa social e temos também a nossa parlamentária, a vereadora Silmara, vereadora de primeiro mandato, mas muito bem sucedida no seu mandato, também ligada às causas comunitárias, também ligada às causas sociais, então temos dois nomes fortes, temos dois nomes de peso e em princípio, o PSD está nesse contexto e nesse sentido, o Blumenau tem bons pré-candidatos a prefeito e o PSD vai estar aberto a ouvi-los nesse contexto e nesse sentido. Vamos lá, o senhor tem filha pequena, também tem, então a gente sempre, com quem vai casar, aquela brincadeira que as crianças fazem, com quem o PSD vai casar e aí, agregando mais uma informação, muito se fala que o PSD deve fechar parceria com o Partido Novo do Odair Tramontinho, que o senhor conhece bem, tem uma boa relação, o senhor acredita que pode acontecer isso, o senhor acha bom isso, se isso vier a acontecer? Eu tenho, na política nunca se pode ter certeza, mas uma certeza nós temos até pelo momento que o PSD vive, nós somos um partido de centro-direita, então uma certeza é que com a esquerda nós não estaremos, então o PSD em Santa Catarina é um partido de centro-direita, é minha posição, é a posição do deputado Ismael, então esquerda nós não somos, com a esquerda nós não estaremos, então essa é uma convicção. A partir daí, no campo da centro-direita, o partido está aberto a toda e qualquer possibilidade daquilo que a gente entendeu mais adequado para a construção em favor de Blumenau. Lembrando, eu tenho que lhe provocar, esses são os grandes baratos da política, que o PSD faz parte da base do governo Lula, que é um pênalti tanto também para ter candidatura em Santa Catarina, isso é um pênalti bem complicado. Vamos lá, tem algum... PSD é um partido grande, é um partido grande, 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 sei, sei, mas em Santa Catarina é um partido... está com o Republicanos lá em São Paulo, faz parte, é isso aí, está com o Lula lá em Brasília, está com o Tarcísio em São Paulo, e tradicionalmente o PSD se movimenta, se movimenta assim e aqui não há juízo de valor. Não, claro, mas a nossa posição em Santa Catarina é muito firme nesse contexto e nesse sentido do campo da centro-direita. Sim, sim. Vamos lá, vamos falar sobre alguns nomes que são próximos ao senhor que também se ensaiam para ser candidatos. Por exemplo, o ex-prefeito João Paulo Klein, todo mundo fala que ele tem uma boa sinergia com o senhor hoje em dia, vocês já foram adversários, não são mais. Todo mundo fala que ele é um nome importante, que ele mesmo já se manifestou que quer ser candidato, mas que agora no contexto de ser presidente do BRD depende do governador Jorginho Mello. A vice-prefeita Maria Regina Soares foi sua secretária, era do seu partido, o senhor que saiu, era do PSDB, mas também há um todo movimento para que ela seja candidata, está com dificuldade de emplacar a candidatura, mas ela é um nome natural, e nesse bojo todo tem o prefeito Mário Wildebrand, que foi seu vice-prefeito, foi seu parceiro de caminhada, que não pode ser candidato, mas aí tem também o projeto Tentar Emplacar Maria Regina ou sei lá qual é o projeto que tenta. Desses três nomes, como é que o senhor está se relacionando? Me relaciono bem com todos eles, todos são ótimos nomes, todos têm muito a contribuir com Blumenau, como eu disse, fora do espectro da esquerda, no campo da centro-direita que é esse nosso campo e que esses nomes estão inseridos, todos eles têm boa condição de diálogo, todos eles têm bons predicados e com certeza têm bom currículo para apresentar a comunidade Blumenau. A partir daí é uma questão de se discutir ideias, projetos, saber quem é quem, quem será candidato mesmo, nesse momento tem muito balão de ensaio. Que é normal. Então, é, que é absolutamente normal, mas, como a gente comentou, não teremos candidato a prefeito em princípio, portanto, não depende de nós. O senhor tem conversado com o prefeito Mário Wilder sobre as questões de Blumenau, as questões administrativas? Sim, eu tenho sido muito atuante na defesa dos temas dos municípios como um todo, óbvio que de Blumenau e do Vale Europeu em especial, então, tenho tido muitas atuações em conjunto com o prefeito Mário, tenho buscado junto às secretarias de estados, na Assembleia Legislativa, onde eu posso, né, tenho defendido firmemente, estou ao lado de toda e qualquer causa aqui de Blumenau. Vamos lá, com relação, a última pergunta com relação à questão eleitoral, o senhor acha que o impacto do bolsonarismo em Santa Catarina da Onda 22 em 2024 ainda vai ser forte? Eu tenho uma certeza, né, primeiro, uma questão, enfim, de esquerda versus direita, entre aspas, direita considerando um aspecto mais amplo da centro-direita, isso. Então, a gente tem em Santa Catarina, especialmente na nossa região, uma predominância majoritária de um não à esquerda. Guardado, assim, essas proporções. Agora, quanto à questão do bolsonarismo em si, aí eu relembro a eleição de quatro anos atrás, de 2018, porque numa eleição municipal, os temas locais, eles são os que predominam. As ondas têm acontecido nas eleições nacionais, porque daí tem se dado a tal da verticalização, porque daí tem eleição de presidente, e nessas últimas duas eleições presidenciais, a eleição presidencial é que monopolizou o debate, e aí teve aquela história do número de cabo a rabo, 17 no ano, 22 no outro. Tanto que, após a eleição do Bolsonaro na época do 17, aqui na nossa região, por exemplo, dos prefeitos que disputaram a reeleição, a gente teve 100% de reeleição, o que demonstra que os temas locais foram os predominantes. Então, eu entendo que, claro, sempre vai haver na nossa região questão, esquerda versus direita e tal, esquerda versus centro e direita, mais no campo de olhar quem é quem e das propostas locais. Agora sim, para encerrar, avaliação dos seis primeiros meses, sete já, do governador, do governo Jorginho Mello. O governador tem se empenhado em cumprir os seus compromissos de campanha, está aí a universidade gratuita, amadurecida pela Assembleia, aprovada pela Assembleia, mas enfim, buscando consolidar uma proposição do governo. Outra era a luta para reduzir as filas, cirurgias, exames, o governador e a secretária Carmen estão obstinados nesse sentido e o que o governador tem também lutado, é o que nos aparenta, é a questão da infraestrutura. As rodovias catarinenses estão em um estado caótico, lamentável, calamitoso e o governador tem se empenhado em buscar recursos para um ousado programa de recuperação das rodovias catarinenses. Então, nesse aspecto, avalio como positivo. Essa questão dos municípios, da relação, da aproximação, da continuidade das obras, é que talvez pudesse ter havido um tratamento diferente. Então, nesse ponto é regular. Mas, no geral, o governador tem se empenhado para fazer um bom governo. Fez bem boa equipe, no geral, tem gente boa, tem gente qualificada, tem gente, enfim, que entende do riscado. Sem entrar no mérito da questão ideológica, esquerda e direita. Uma avaliação do governo Lula e também, em especial, com relação a ações aqui em Santa Catarina e na região. Bom, do ponto de vista de investimentos, os investimentos estão acontecendo na nossa região. A BR-470 continua adiante, houve avanços em outras questões de infraestrutura. Então, enfim, não foi aquela ruptura que muitos temiam e que muitos imaginavam. Então, é um governo regular, está fazendo o que dá para fazer. deputado estadual Napoleão Bernardes do PSD, obrigado pela entrevista, bom resto de semestre aí para o senhor. Obrigado, estou sempre nas ordens, estou muito feliz com a oportunidade de defender Blumenau e o Vale Europeu lá na Semana Legislativa. Obrigado a todos. Esse papo foi, então, com o deputado estadual Napoleão Bernardes, também essa semana vamos estar conversando com o deputado federal Gilson Marques, que é do Partido Novo. Um grande abraço, até a próxima. e até a próxima.